Pois é, está avançando no Senado a proibição de uso de dinheiro vivo, hein? Olha que coisa. A gente sabia que se ia chegar um dia, o governo ia querer proibir dinheiro vivo. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Fábio RJ, Apendicite e Militar Ancap. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, passou numa comissão lá do Senado um projeto que limita transações em dinheiro vivo. Então, a primeira coisa, é importante notar que é um projeto que está começando agora, ainda vai ser votado, ainda vai passar pela Constituição e Justiça, que é a próxima etapa. Aí depois ainda tem que ser votado em plenário no Senado, depois vai pra Câmara. Então, está no iniciozinho. Esse negócio de ter aprovado aqui, mas começou a aprovação, né? E é um projeto que limita transações em dinheiro vivo. A desculpa do pessoal é que isso é pra evitar lavagem de dinheiro. O texto prevê quatro proibições com dinheiro vivo. Primeiro, nenhuma operação acima de 10 mil reais, ou seja, dinheiro vivo, 10 mil reais, você não pode fazer nada. Pagamento de boletos acima de 5 mil reais, não pode ser feito em dinheiro vivo, pagamento de boleto acima de 5 mil reais. 10 mil reais para não residentes no país. E circulação acima de 100 mil reais, ou seja, você não pode andar por aí com mais de 100 mil reais. Isso já vai ser crime, né? Hoje em dia, você ter dinheiro em casa, você andar com dinheiro, não é crime. A questão toda é justamente se esse dinheiro for de origem ilícita, alguma coisa assim. Agora eles estão criminalizando. Circular com mais de 100 mil reais e posse acima de 300 mil reais, salvo em situações específicas. Bom, repara a lógica dos parasitas. Eles estão querendo atacar lavagem de dinheiro, supostamente, mas na prática é aquilo que eu falo pra vocês. Essas ações todas acabam sendo totalmente inócuas contra quem elas realmente pretendem atingir, contra quem realmente faz lavagem de dinheiro, quem realmente usa dinheiro pra coisas indevidas, ao mesmo tempo que vai começar a encher o saco de quem compra coisa, de quem usa dinheiro no dia a dia, né? Veja, boleto acima de 5 mil reais é raro, mas eu já tive que pagar boleto acima de 5 mil reais. Hoje em dia, eu não posso mais. Se aprovarem esse troço, eu não vou poder pagar mais boleto com 5 mil reais. Tem que ser só da conta corrente do bom. Olha que absurdo. Tudo no controle do governo. E, lógico, tenha em mente que isso é só o começo, né? Depois que eles estabeleceram esse limite, eles vão cada vez podando mais você. Porque, veja, o cara que tem influência, que tem poder, que tem capacidade lá, ele dá o jeito, cara. As formas, inúmeras formas de vazar pela estrutura do governo são grandes. Você vê no caso da Lava Jato, os doleiros trocando reais por dólares, não sei o que lá, resolve-se o problema muito rapidamente, não tem jeito. Esse tipo de limite não vai pegar nenhuma dessas pessoas. Vai pegar quem? Vai encher o saco de você. Vai pegar você aí que tá guardando dinheiro, que tá querendo fazer alguma coisa. Enfim, vai acabar prejudicando as pessoas no final das contas. É sempre assim, né? O governo fala que não vamos fazer pra lavagem de dinheiro. E é mais engraçado que eles falam aqui, ó. Não, porque existem outros países que... Que estavam numa outra notícia relacionada também. É sobre a mesma coisa, né? Aí, o Arcanjo Ficativo, ele acrescenta que medidas semelhantes já foram implantadas em várias nações. citando, por exemplo, os Estados Unidos, onde as instituições financeiras são obrigadas a comunicar transações em espécie acima de 10 mil dólares. Repara a diferença. O que eles estão fazendo aqui não é comunicar a transação acima de 10 mil dólares. E pior, como lembra o pessoal aqui, ó. Já existe no Brasil isso. Já tem uma... Transações em espécie superiores a 30 mil reais já devem ser informadas. Isso já existe hoje. Então, eles falam que há no exemplo dos Estados Unidos, também Canadá e Austrália exigem que transações em espécie sejam comunicadas. O que eles estão fazendo aqui não é comunicar, não é exigir a comunicação. Eles estão proibindo transações em espécie desse tipo. Eles estão dizendo que vira crime você ter transações em espécie nesses valores. Então, realmente, uma coisa totalmente diferente que eles estão propondo aqui é o caminho que a gente está falando de... A busca do controle do Estado sobre o cidadão. Duas coisas pra gente encerrar esse assunto. É um absurdo isso aqui. Eu espero que não passe. Limitação de liberdade. Não vai fazer nada, não vai fazer nem cosquinha com quem realmente sonega, com quem realmente lava dinheiro. E vai prejudicar as pessoas em geral. Vai limitar a sua liberdade. Então, eu espero que isso aqui não passe. Mas dois aspectos. Primeiro, que é lógico, a oposição chegou botando... Não, porque Flávio foi contra o projeto antes de lavagem de dinheiro, né? Sacanagem isso. O projeto é claramente contra a liberdade das pessoas. Não podiam deixar de atacar o presidente, né? Enfim, vida que segue. E outra coisa, meu amigo, aí é você ver a importância do Bitcoin. Bitcoin resolve isso daí. Cada vez mais que eles fazem esse tipo de problema, de coisa pra... Não, vamos limitar, vamos limitar, não sei o que lá. Você, do outro lado, você abre a possibilidade do Bitcoin. E você ter uma moeda livre, que você tem controle sobre a sua moeda, que você não tem que prestar conta político nenhum sobre ela. Então, é isso daí. Tomara que não passe. Mas se passar, no final das contas, vai mais é ajudar o Bitcoin. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Tchau, eu Doubs! Vamos lá. Vamos lá.